Olá, tudo bem? Começa agora mais um Jornal do Canal de Piada e hoje a notícia é para falar de mim, Paulo Henrique Amorim. Boa noite e boa sorte. Tudo bom, pessoal? A notícia de hoje é que estou no site observatório da TV. Dá uma olhada aqui ao endereço do site. Essa notícia é totalmente desse site. O apresentador do Domingo Espetacular da Record, Paulo Henrique Amorim, terá seu salário penhorado em 30%. A decisão é uma determinação da justiça. Após o jornalista perder um processo contra o ministro do STF, Gilmar Mendes. A decisão da oitava vara civil de Brasília veio após pedido do advogado de Gilmar, Andrade Silveira. Com isso, Paulo Henrique terá um confisco de seu vencimento mensal por conta da perda do processo que Gilmar movia contra ele. Deixa eu colocar no mudo aqui, para ninguém me atrapalhar. Todavia, ainda não se sabe como isso vai acontecer, funcionar. Segundo os autos, Amorim ocultou seu patrimônio em nome de terceiros e é assim que ainda recebe seu salário da emissora dia de Macedo. Portanto, além da indenização que terá de pagar para Gilmar, Paulo Henrique Amorim também tem contas para pagar com outros processos. São eles o Geraldo Pereira, Ali Camel, Paulo Preto, além de outros nomes conhecidos, que são alvos de crítica do seu blog pessoal. Só fazer uma ressalta aqui, para você que não lembra, essa indenização aqui, eu estou falando aqui o que eu sei, tá? Essa indenização de Heraldo Pereira, Heraldo Pereira é aquele repórter moreno que tem na Globo. Por que esse processo? Esse processo vem de bastante tempo, uma vez ele falou do Heraldo que Heraldo era um negro que tinha alma branca. Esse ditado, muito conhecido para quem tem mais de 30 anos, sabe que antigamente quando se queria fazer um elogio uma pessoa morena, antes dessa palhaçada que tem hoje, que tudo hoje é preconceito, tudo hoje não pode. Falava assim, um negro da alma branca, apesar que é um dito muito, assim, eu acho, eu nunca falei isso para ninguém, eu nunca falei isso para ninguém, mas eu acho que isso é uma tremenda palhaçada, né? A intenção não era ofender, a intenção dele quando falou um negro de alma branca não é, porque era um dito pessoal, isso há 30 anos atrás era um dito, negro da alma branca, né? Aquela pessoa que era uma pessoa, quando você falava um negro da alma branca, queria dizer que era uma pessoa muito boa, uma pessoa distinta, né? E ele acabou sendo processado por isso. As coisas mudaram, né? E ele não se policiou porque hoje em dia você não sabe nem se você chama de negrão, de negro, de moreno, você não pode falar, por exemplo, eu sou gordinho, né? Tô nem aí se alguém fala, ô gordinho, e aí gordo? Tô nem aí. Agora tem pessoas que se ofendem, mas fazer o que? Essa juventude, como diz muito por aí, a juventude Nutella, né? A juventude de não me rele, não me toque, não pode trabalhar, não pode fazer mais nada, entendeu? Essa juventude que tá difícil hoje, né? Agora essa questão do Ali Camel, Ali Camel, se eu não me engano, é diretor da Globo também, eu não conheço, e o Paulo Preto também não conheço. Além de outros nomes conhecidos, são alvos de crítica do site, realmente. Agora, a indenização pro Gilmar Mendes, poxa vida, como assim pagar a indenização pra Gilmar Mendes? O Gilmar Mendes é uma pessoa pública, e se eu não me engano, é uma pessoa pública, ela pode ser, eu posso oferecer crítica, mas vou continuar a notícia e deixar os meus pensamentos, né? Eu quero que você coloque a sua ideia. Recentemente o Tribunal, o Superior Tribunal Federal já havia condenado Paulo Henrique Amorim, ele terá que cumprir pena por injúria racial contra o jornalista Heraldo, período da Globo. Gente, é um absurdo isso. Injúria racial é quando você chama a pessoa de negro de forma pejorativa. É quando você diz assim, seu negrão, mas pra ofender, não pra pegar e elogiar, como não foi no caso dele. Na ocasião, Paulo Henrique escreveu no seu, aqui ó, o que eu falei atrás, escreveu em seu blog na internet a conversa, viada que Heraldo era um negro de alma branca. Ele foi além e disse que não conseguiu revelar nenhum atributo para fazer tanto sucesso, além de ser negro e de origem mild. Cara, é uma vergonha, uma vergonha, sabe? Tá dando nojo de viver no nosso país, hoje com esse povo babaca que tem hoje, que tudo é motivo de estresse, é tudo motivo de... Mas vamos fazer o quê? Por isso ele foi condenado por um ano e oito meses de prisão. A pena foi revertida durante o processo por restrição a direitos constitucionais. A decisão de manter a pena foi do ministro Luiz Roberto Barroso. Ela ocorreu no dia 6 de junho. Então tá aí meu povo e minha pova. E agora, pra terminar, você vai lá embaixo e se inscreve no canal de piada. Boa noite e se não clicar no gostei ou não desgostei, vai levar um xingão. Boa noite e boa sorte. E não se esqueça de mandar um beijo na bunda do meu presidente preferido. Boa, companheiro. Na bunda, tem que ser na bunda, companheiro. Boa noite, gente. Valeu, um abraço, um beijo no coração. Se inscreva aí e compartilhe. Valeu? Abraço pra vocês.